Bom galera, virou o ano né, você sabe que é vídeo tradicional que eu trago no canal pra vocês né Que eu venho comentar com vocês qual o melhor Windows que tá sendo atualmente pra jogos né Tanto pra PC fraco, eu vou comentar tanto PC fraco atual, PC fraco antigo, PC mediano antigo PC mediano atual e PC forte atual e PC forte antigo, beleza? Todos esses aspectos vai ter diferença, vai impactar diretamente pra quem for aí jogar né Isso depende de caso pra caso, peça pra peça, mas eu vou dar uma opinião geral sobre o que eu acho né Atualmente pra jogos né Eu fiz ao longo do meu canal, eu tenho muita crítica sobre o Windows 10 né Eu já recomendei muito o Windows 7, já recomendei o Windows 8.1 Já recomendei até o LTSB, teve vídeos no canal ensinando até formatar, instalar pelo pendrive Tem todos esses tipos de vídeos no canal Tutorial como deixar o pendrive botável, formatar pelo pendrive Instalar o Windows Live, tem tudo que vocês pensarem tem no canal Se vocês procurarem, vocês acham tudo A playlist de tutoriais tá no início do canal Nela tem todo esse tipo de vídeo Otimizar o Windows, parece que não, mas tem coisas que você pode fazer que melhora sim Impacta diretamente nos frames, ganha coisas que ganham 3 a 5 a 7 FPS Pra quem tá jogando a 20 a 25 FPS, ganhar mais 5 FPS que for Você vai sentir uma grande diferença jogando cara, entendeu? Mas vamos lá Bom galera, como vocês sabem, eu tô usando o Windows 10 já faz um... Nessas versões atuais já faz um bom tempo né Nunca deu problema de tela azul, problema erros em jogos e nada As dicas que eu vou dar pra vocês iniciais sobre o Windows 10 Antes de eu falar qual é o melhor Windows Que é uma resposta simples Eu vou dar alguma dica pra galera que usa aí tanto o Windows 7, Windows 8.1 ou o Windows 10 Galera, uma das coisas principais pra galera que joga no PC que usa o Windows O que você tem que fazer galera? Instalar os programas essenciais pra jogos O que que é? DirectX primeiro e todos os Visual C Desde 2005 até o 2017 Atualmente com a data de vídeo de hoje Se daqui a um ano você vê, um ano que vem, 2020 Tem que instalar o Visual C++ mais atual Sempre se instalando de acordo com o lançamento de jogos Ou se você curte jogos antigos, tipo o Low Vai precisar do Visual C++ 2005 Senão vai dar o erro famoso Que é o erro 0XC, 07B né Que é aquele erro que dá por falta dessas DLL né Dessas DLL do Visual C++ né E também de algumas DLL do DirectX Esse erro 0XC, 07B É ocasionado por faltas de DLL Que o jogo necessita pra poder rodar Então por isso que eu organizo erros em jogos né Eu galera, eu não tenho nenhum tipo de erro em jogo nenhum Eu instalo qualquer tipo de jogo e não tenho erro galera Entendeu? Nada, nada Então a dica que eu dou pra vocês é simples galera Não preciso nem mostrar e instalar Que é coisa muito simples cara Tem tutorial no canal ensinando a instalar todos os programas Se eu for ficar falando tudo isso daqui Vai ficar um vídeo gigante Pra instalar é simples Você procura todos os Visual C Desde 2005 até os atual agora 2017 Instalar o DirectX Tanto aquele DirectX Eu vou mostrar dois tipos de DirectX que tem Por incrível que parece tem dois Ah, cada vez eu não sabia É, existe dois tipos de DirectX Vou te mostrar um deles E um outro que tem aqui Quer ver ó Aqui ó Tem esse tipo de DirectX Que esse aqui é normal E tem o outro que é chamado XNA Que esse daqui é o normal E tem esse daqui Quer ver ó Esse aqui ó Esse DirectX Chamado XNA Ele contém alguns arquivos adicionais Do DirectX Então é importante você ter os dois Pode ser que algum jogo não dê um erro Que você não sabe resolver Ah, mas já instalei o DirectX A Pode ser que algum jogo Que usa algumas DLLs Desse DirectX XNA aqui ó Entendeu? Pra quem não tem ele Esse aqui Eu, por exemplo Achei ele Eu uso ele de alguns jogos Que eu baixo na internet De qualquer forma Eu vou deixar na descrição do vídeo Isso aqui pra vocês Caso vocês não conseguirem achar É o DirectX XNA O outro você pode encontrar No site da Microsoft Lá, você baixa lá Tem um link na descrição aí também De todos os Visual C Pra baixar Um link na descrição De todos os meus vídeos Tem aí pra vocês baixar também Entendeu? Então as dicas pra vocês aí Não tem erro de jogos E melhor o Windows pra jogos E é um tutorial já bem completo Aí pra vocês Qualquer vídeo meu Que você abrir aqui ó Você vai ver aqui na descrição Ó O DirectX completo né E tem aqui todos os Visual C 2005 até o 2017 Que é o uso atual agora Ó Soluções de ADLL Eu tenho tudo isso Na descrição do vídeo galera Só vocês virem aqui e baixar Ó Atualizar o Drive Então HD E tal E a playlist de tutoriais Que eu comentei com vocês No início do vídeo Que vocês acham todos esses vídeos Aqui ó Eu assisto muito Documentário Pra ver que meus vídeos ali Recomendaram e documentaram Você pode clicar ó Como resolver tudo isso Em jogos Ó Pra ver que os vídeos Ó Com as visualizações que tem Então tem tudo aqui Tem vídeo mais atual Aqui Você pode clicar na aba pesquisa Aqui ó Colocar Como resolver solucionar Erros de ADLL E tal Resolver erros em jogos Escreve aqui Que eu preciso Todos os vídeos Relacionados a isso A playlist estruturais Fica aqui galera É uma das últimas né Tá aqui ó É a primeira cara É a playlist Que eu mais faço vídeo aí Ele é mesclado com alguns vídeos Que eu faço no canal Algumas séries de vídeos né Que é de jogo grátis Mas você pode vir aqui Tutoriais Você vai achar cara Tem bastante vídeo Então agora Voltar pro assunto principal Então galera É isso que eu faço E eu não tenho erro Em nenhum jogo Por incrível que pareça Ah Cadu Mas você não tem jogo no PC Eu tenho mais de 100 jogos no PC Mais de 100 jogos no PC Eu tenho 3 HD Vai vendo aí Olha como tá lotado Quase 2 terabytes Só de jogo Mais 1 terabyte Quase de jogo Tenho muito jogo Estado no PC Mais de 100 Isso Não tem nenhum tipo de erro Ah mas o original Pirata A maioria é pirata A maioria é pirata Porque Eu também sou pobre Então eu sou o povo do povo Eu sou o povo do povo Entendeu Galera pra mim atualmente né Pra quem tem PC atual PC fraco E PC forte atual Recomendo fortemente O Windows 10 Devido Né O seu modo jogo né Que depois que lançou O modo jogo do Windows 10 Eu recomendo o Pro O Pro ou o Home Galera Um desses dois É Particularmente Eu gosto mais do Pro né Que eu uso Só ele mesmo né E Ele tem um modo Pô de lançamento Do modo jogo né Ele ficou O Windows 10 Ele gerencia Melhor a memória Galera Apesar do Windows 10 Ter mais processos Como você pode O Windows 10 Ele tem muito mais processo Vou até fechar O navegador aqui Só pra vocês Terem uma ideia Fechar o programa aqui Fechar Steam Fechar só os programas Básicos que eu uso Aqui Fiz lá Que eu tô com O Black 10 aberto É Ignora só Esse coisa aqui Porque o Black 10 Tá aberto Aqui galera Vocês podem ver Eu vou dar Alguma dica Pra vocês também Configurar o Windows 10 Algumas coisas Vocês podem desativar Que melhora um pouquinho O sistema aí Entendeu Vou dar mais uma dica Pra vocês aí O Windows 10 Com certeza Ele usa Mais processos Que o Windows 7 Eu cheguei a ter 35 processos No Windows 7 Cara Ah mas no Windows 10 Eu consigo fazer isso Também com o Windows 7 Eu consigo ficar na faixa De uns 80 processos Assim Menos que isso Eu acho que não tem como Usando o Windows 10 É TLCB Só que galera Mesmo o Windows 10 Usando Tudo isso de memória Ele tem Ele tem Uma forma Inteligente De De alocar Esses programas Quando a gente Abre Um devido programa Que usa Muita Muita demanda Ou seja Você abre um jogo O processador Começa a trabalhar Muito Naquele Naquele serviço O Windows Otimiza Pra que Trabalha O foco Fica diretamente Naquilo lá Automaticamente Não precisa desativar Nada Entendeu galera No ponto Onde eu quero chegar E o uso De memória RAM Também é muito Otimizado Cara Ele Ele consegue Alocar isso Com mais Com mais precisão Entendeu Mesmo Com Consumo maior De memória Só que Em jogos Eu fiz comparativo No canal Tem vídeos comparativo Vocês podem procurar Que tem Windows 7 Versus Windows 10 Em jogos Com os dois vídeos Na tela Cortado Windows Windows 7 Windows 10 O Windows 7 Usa Mais memória RAM Isso eu fiz Com teste PC fraco Então cadê O Windows 7 Ele usa Mais memória RAM Mesmo Com a quantidade Praticamente Três vezes menor De processos Por causa disso Falei pra vocês Por causa Da inteligência A tecnologia Do Windows Novo Mas tem um porém Porque ainda Windows 7 Ainda é viável Ou Windows 8.1 Tanto faz Por que? Pra PC Mediana Ou até PC Mais ou menos Forte Considerado Só que Com peças Antigas Que não tem Drives Otimizados Para o Windows 10 O que é Drive otimizado Chipset Drive SATA Esses drives Essenciais Para poder Gerenciar Seus componentes Seus componentes Do PC Tem Placas Mães Mais antigas Que não tem Drives O Windows 7 Ainda não está Totalmente Maduro Para todo Esse tipo De PC Então Pode ser Que você Tenha um desempenho Melhor No Windows 7 Que o Windows 10 Para quem tem Máquinas Mais antigas Tanto Para PC Fraco Ou Forte Antigo Entendeu? Você pode Ter um desempenho Melhor No Windows Dez Mais Isso Falando No modo Geral Pode ser Que você Tenha um PC Atual Mas Fica melhor Com o Windows 7 Um PC Fraco Atual Mas Com o Windows 7 Fica melhor É tudo Vocês Era bom Vocês Testar Vocês Mesmo E tirar Vocês Mesmo Uma base Entendeu? Porque cada PC É uma História Como é que faço Isso Criando Partições No seu HD Instalando Um novo Windows Ah Mas Como fazer O Pendrive Botável Entendeu? Pelo Pendrive E formatar Então É tudo Muito Simples Então Galera Era isso Que eu Queria Falar Com Vocês Cara Eu Me rendi O Windows 10 Porque Ele Realmente Está Melhor Entendeu? E Uma Porque Também Para quem Tem PC Atual Nova Geração O Processador Não Aceita Mais Windows 7 É Só Os 8.1 Em Diante Não Sei Se O Windows 8.1 A Funfa Porque Eu Particularmente Não Gostei Do Windows 8.1 Entendeu? Mas Aí Vai De Gosto Tem Pessoas Que Usam E Gostam Entendeu? Respeito A opinião De Vocês Mas Comentei Galera O que Vocês Acham Qual Windows Vocês Usam Se Vocês Fez Teste Com Outros Windows Comenta Aí Para Me Saber A Opinião De Vocês Beleza? Curtiu? Deixa O like Favor De Gostou Do Trabalhar Esquita Se Inscreva Aí Beleza? Agradeço E Valeu Até Mais Até O Próxim Vídeo E Fui